Música Quando o vento soprar ao mar E o brilho das estrelas não se apagar Ainda há um porquê Você já se perguntou Pra que e por que viver Desânimo são normais Mas há quem se crer Ainda há quem se crer Outra vez vou me levantar Tentar viver Não só durar Um pouco mais Um pouco mais E a razão de chegar à terra Que não me pede pra desistir Não me pede pra desistir Correr atrás Correr atrás Correr atrás Dos meus sonhos De tudo o que plantei Ingratidão e rancor Não deixam Seu sol se for Espera pra quê? Espera pra quê? Outra vez vou me levantar Tentar Tentar viver Não só durar Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Tentar viver Tentar viver Tentar viver Tentar lutar O sol nasce para todos Para todos Mas é você que o faz brilhar Amém